o caralho bugou o meu deus do céu mas é que meu deus mas é que fez apertando o cu e meu deus e meu deus o que? o gás o gás meu deus pau no cu me mata de susto filha da puta eu pensei que você tava correndo que porra é essa joguinho? agora é acertar se fudeu caralho acertou um socão ainda vai precisar de coisa pra me curar burro burro hahaha, outro yes, filha da puta, consegui yes, chupa hahaha, 11 kills caralho merece uma print hahaha dodato 不起 aleluia senhor vitória Obrigada.